Outros temas que são importantes e que a gente precisa colocar no debate de hoje. Está marcada, para esse dia, a votação do projeto de lei que define regras para a demarcação de terras indígenas. Chamado Marco Temporal prevê que somente áreas ocupadas por indígenas até a promulgação da Constituição de 88 seriam aptas para a demarcação. A gente tem manifestações porque isso gerou uma onda de protestos de entidades que promovem a defesa dos direitos dos povos indígenas aqui no Brasil. Cerca de 500 indígenas guarani que vivem ali no Pico do Jaraguá bloquearam a Rodovia dos Bandeirantes em São Paulo. Importante acesso para o interior. E para indígenas e especialistas, a proposta de lei trará um retrocesso na luta pela demarcação de terras indígenas, assim como para o reconhecimento de que os povos indígenas são dignos de moradia e de valorização nacional. E aí a gente está vendo também a atuação da polícia na repressão dessas manifestações com bombas de efeito moral para que esses indígenas que manifestavam hoje liberassem a rodovia dos bandeirantes indígenas da etnia guarani. Eu quero saber de vocês como que vocês enxergam a questão da demarcação. Porque se por um lado há críticas de entidades e dos povos originários, por outro a gente tem a líder, a Frente Parlamentar da Agropecuária, que é formada por mais de 300 parlamentares, com uma pressão assim intensa para que esse projeto permaneça hoje e mais do que isso, para que ele saia aprovado. Alan Gani. Veja, a Constituição de 1988, ela é bastante clara em relação à demarcação. Houve um pacto ali, houve a demarcação das terras indígenas, segundo o artigo 231. Em 2009, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Serra Raposa do Sol, Raposa Terra do Sol, ele reafirma o que já estava na Constituição Federal de 1988 e também amplia, dizendo que aquelas terras que estavam em litígio também deveriam ser consideradas. Com isso, hoje, os índios, o povo indígena, ele representa 0,5% da população brasileira e ele tem 14% do território. O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso? O problema não é terra. Então, se há uma dívida histórica com o povo indígena, não é dando mais terras para melhorar as condições dele. A gente precisa, por exemplo, da assistência social, indenizações, inserir o índio, respeitando a cultura dele, mas no contexto socioeconômico, mas simplesmente adotar agora uma expropriação de terras de algo que já foi resolvido pela Constituição Federal, pelo próprio Supremo Tribunal Federal, numa jurisprudência, em 2009, pode gerar uma grande insegurança jurídica, Evandro. Nas palavras do ministro Gilmar Mendes, do qual eu concordo com o argumento dele. Bom, se a gente for para esse lado, Copacabana, em algum momento, já foi ocupado por povos indígenas. E aí, como é que fica? Bom, eu quero girar bastante esse debate para ouvir também a opinião de todos vocês e eu quero, inclusive, falar sobre essa situação de insegurança jurídica que é apontada pelos produtores rurais do país e, consequentemente, por seus representantes, como um dos principais motivos para que a demarcação ou que o marco legal seja aprovado. Como é que você vê essa questão, hein, Fábio Piperno? Veja, nesses últimos dias se discute muito, e, aliás, foi até tema de uma entrevista do Jornal do Jovem Pan, de manhã, no último domingo, se discute bastante a construção, a aprovação do projeto que resultaria na construção da ferrovia Ferrogrão. E por que esse projeto não foi aprovado até agora, não foi autorizado até agora, o que daria, inclusive, que proporcionaria um investimento avaliado em 12 bilhões de reais para aquelas áreas lá do Mato Grosso até o estado do Pará? Porque a ferrovia, segundo os adversários da aprovação desse projeto, ela cortaria reservas indígenas. Então, eu quero dizer o seguinte, desde sempre, se cortou a reserva indígena, se desmatou, tentaram aprovar projetos de mineração dentro de reservas indígenas, e eu estou falando, inclusive, de reservas reconhecidas, consolidadas, até antes da aprovação desse projeto. Então, veja, esse projeto não é uma ação isolada de que, ah, olha, os índios ocuparam muito, os índios se apropriaram de terras de forma indevida. É, assim, mais uma ofensiva para se tirar terra de índio, para se expulsar populações indígenas. O pessoal da rádio já voltou e nós estamos juntos em todas as plataformas. Se esse projeto for aprovado hoje, porque a urgência dele foi aprovada por 324 a 137 na semana passada, o que daria ali meio que uma pitada de que é o que pode acontecer hoje. Seria mais uma derrota para o governo federal. E qual que é o significado desta derrota, voltada, inclusive, para um tema que resultou na criação de um Ministério dos Povos Indígenas? Que esse ministério não tem nenhum sentido. Primeiro, a outra questão que chama a atenção é a liberdade de manifestar, como vimos aí nas imagens, é uma liberdade que geralmente se contrapõe com a liberdade constitucional de ir e vir. Por isso, foi necessária a presença das forças policiais para liberar essa questão dessa interrupção na estrada. Mas o que chama a atenção é que, teoricamente, uma situação especificamente que deveria favorecer a uma minoria, a minoria se contrapõe, ela reclama. Então, o mais importante nessa observação, eu diria que é a segurança jurídica do assunto. Quando você tem insegurança, mencionado muito bem pelo Piperno, você perde investimentos. E vou dar um exemplo específico. Peru tem uma das suas maravilhas turísticas que se chama a Montanha de Sete Cores. Mas quando você quer ir na Montanha de Sete Cores, não pode. Por quê? Porque os indígenas que eles habilitam a propriedade desse lugar impedem que a gente passe salvo, que paguem para entrar. O governo não quer, então esse lugar está fechado. Tiveram que abrir outra montanha, que é a secundária, por volta de segurança jurídica. Essas imagens que vocês acompanhavam há pouco, de um trânsito intenso que se formou, foi ali na Rodovia dos Bandeirantes, e eu peço que o Vitor coloque para a gente novamente, que foi uma manifestação feita por indígenas aqui de São Paulo contra esse projeto que deve entrar na pauta hoje. Inclusive, Alangani, a previsão é que ele seja um dos primeiros a serem votados na pauta. O governo está tentando articular para que haja um adiamento. Mas você acha que o governo tem força de articulação hoje para conseguir segurar um assunto tão relevante como esse? E diante de uma bancada do agro que está ali, enfervorosa para fazer esse projeto passar? Acho muito difícil, e esse projeto é simbólico, Evandro, porque ele simplesmente vai reafirmar o que está previsto na Constituição de 1988. Ele vai reafirmar a própria jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de 2009. Ou seja, as áreas já foram demarcadas. Os índios representam 500 mil habitantes da população brasileira, meio por cento da população brasileira e tem 14 por cento do território. Não é uma questão de dar mais terras para os índios que vai melhorar a situação deles. Não é este o problema, porque meio por cento com 14 por cento já era para eles estarem numa situação melhor. Mas justamente, talvez, políticas sociais, indenizações, inseri-los dentro da sociedade. E o efeito pode ser exatamente o contrário. Se você acaba com a segurança jurídica de terras, qual é o efeito sobre o agronegócio, que tem 8 por cento do território e produz para o país inteiro, para o mundo inteiro? Então, não é uma questão de terras. É uma questão de dar melhor condições a eles. Naquele giro objetivo que eu gosto de fazer com vocês, quero saber de você, Piperno, se isso significaria uma derrota importante para o governo e para Lula. Claro que sim. Se esse projeto for aprovado, seria uma derrota, sem dúvida nenhuma. Importante ou que daria para ser contornada? Não, uma derrota... Eu diria para você que é muito mais do que... O impacto é muito mais do que uma derrota em um projeto comum. Seria uma derrota em uma das causas que o governo defende. E você, Segreiro? Por isso o Ministério não teria nenhum efeito, porque o Congresso está delimitando exatamente a condição de trabalho desse Ministério, que não teria nenhum efeito prático. Aliás, o Ministério já foi esvaziado, né? O Ministério do Meio Ambiente e dos Povos Indígenas já foi completamente dilacerado, né? Ministério das Cidades, a Gestão de Serviços e Inovação. Então, a derrota já ocorreu, Evandro. Ela só vai ser ratificada no Congresso Nacional. O que foi, Piperno? Não, só uma coisa, independentemente do que diz, eu deixo de dizer, a Constituição, o ataque, a ofensiva contra os territórios indígenas vai acontecer sempre. Inclusive, no último governo, tinha lá um projeto subscrito pelos então ministros da Justiça e das Minas e Energias, Sérgio Moro e Bento Albuquerque, que previa autorização para mineração dentro de terras indígenas. Se alguém quiser, depois eu publico o texto em redes sociais.